Várias pessoas que eu conheço, tá ligado? Que eu conheci na Trageditória do Meirinha, parou de jogar Porque o cara ficava ali Nossa, gastei tanto Minha conta tá valendo tanto E eu não quero nem saber quanto minha conta tá valendo, tá ligado? Ah, mas Marco V Mano, só quero jogar o jogo Tá ligado? Tipo assim, eu não quero saber porque não agrega, tá ligado? Não agrega que você vai ficar falando Ah, mas... Tá uma progressão legal, agora vai dar uma quietada Depois, pá, vamos indo Que é boas real raids, galera Aquele bosta que você faz as missõezinhas aqui, ó Tasks Você faz isso aqui todo dia Pega 10 negocinhos pra ganhar um bilhete dele de graça Muito rápido O quê? What the fuck, bro? Mano, isso aqui custa 10 idas Isso aqui custa 30 dólares Se eu fosse comprar uma bagulha, é 150 reais isso aqui Mano! Um bagulho desse Se eu fosse comprar isso aqui de aço, é 150 reais, véi Mano! Já compensou Fazedor de raid número 1, véi Mano! Sem aço Caraca, véi! Bora fazer mais, galera Caraca, véi! Caraca, mano! Isso é stonks, hein? Caraca, mano! Pra quem quer ruxar os mil, né? Pra fazer o bagulho Legal fazer isso aí Os azulzinhos catar bastante Esse é porque a primeira vez que eu pego Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br